Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou desvendar um mistério para alguns das novas lavadoras Brastemp Ative 11kg tanto a BWG11 como a BWU11. Essa é a BWU11, eu tenho aqui alguns panos de prato e uma toalha de mesa que eu vou colocar ela para lavar, vou ligar a lavadora eu coloquei no dispenser aqui do Smart Contender, sabão concentrado esse daqui é o Tide e coloquei amaciante concentrado que aqui é o Down porém, no painel, para que ela dose uma quantidade que seja suficiente para uma lavagem eficiente eu vou deixar selecionado sabão líquido normal, não vou colocar concentrado e amaciante líquido normal, também não vou colocar concentrado se eu selecionar concentrado, ela coloca uma quantidade muito pequena vou alterar o nível para baixo eu prefiro colocar nível baixo, selecionar manualmente porque quando eu seleciono nível automático ela não coloca as quantidades corretas de sabão e amaciante vou mudar para o programa pesado a agitação eu vou colocar normal, porque no nível baixo ela é muito violenta vou deixar apenas um enxágue e a centrifugação normal e vou ligar a máquina ela iniciou a entrada de água e muita gente vem me perguntando Fernando, como que essas máquinas funcionam abertas? qual que é a pegada delas? elas tem um dispositivo magnético aqui, nessa parte da tampa então como que eu faço? abro a tampa ela parou de funcionar você em casa pode pegar um imã eu tenho aqui um mini alto-falante que eu coloco aqui nessa parte onde a tampa encosta quando a gente fecha é só colocar aqui aguardar alguns segundos e a lavadora inicia o funcionamento normalmente vamos acompanhar para ver se ela vai dosar a quantidade correta para essa carga aí de roupas é uma carga bem pequena eu não coloquei nada de espécie para sabão e pó está vazio vamos acompanhar vamos lá vamos lá vamos lá so Ela está dosando, ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse no painel o sabão líquido concentrado. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Ela está colocando uma quantidade preocupada. Ela está colocando uma quantidade maior do que se eu selecionasse. Vamos lá. Vocês viram como a quantidade de sabão agora foi suficiente, se eu tivesse colocado líquido concentrado não teria formado nenhuma espuma. Vamos lá. 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 Vamos lá.